Hoje é um bloco especial, galera, de Paulinho e Thiago. Vamos entrar no dedo do anjo. O dedo do anjo, Paulinho. Abre o anjo. E agora vai trabalhar do jogo do pipi. Fiz o meu peito e o jogo do pipi, galera. Fazer o anjo, hein? Bom, antes que... Olha a Paulinho, né? Viajante ali, o viado. Ele tá viajante. Chegar lá é bom. A galera jogando aí, ó. Vamos ficar treinando. Jogo especial, hein? Quando o jogo tiver, começa lá é bom. Valei, tchau. Começou. Tupi ou... Nem de seu nome do outro time, como é que chama? Tupi e Serra. Tupi e Serra? Tupi e Serra? Tupi e Serra? Tupi e Serra. Tupi e Serra? Tupi e Serra. 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 Música 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 Filma quando estiver no ataque, velho Melhores anos Aí filmou Viu? Música 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 Foi o Ak prince Brace é a melhor, mana ai mais me deman от Música 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 Vamos me vá Não, vamos a fazer o value Música dos Música 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 Ele é lindo! Eu acho que está abaixo da carne Eu acho que está abaixo da carne É bom? É bom! É, vai chegar a batinha legal Ele esperou o cara aqui Ele me deu o cara aqui Ele está indo para a carne 分cadores Vamos lá! A carne de carne Vamos lá! Vamos lá! Pode não ser só o tipo Pode ir lá, deixa E a lista